O que é o Goiânia? Do Gaia, camisa número 16 Após a jogada pela esquerda O passe rasteiro, cruzamento E o do Gaia teve o trabalho só de empurrar pro fundo da rede 13 minutos no primeiro tempo Do Gaia abro o placar no estádio da Serrinha O Goiânia tá na frente com o do Gaia Um galo, zero, aparece Deus e Felipe É o gol da persistência, né Alex? A gente acabou de ver uma finalização de longe O Tony defendeu O Bruno Henrique salvou Depois o Miguel arriscou O Tony fez outro Quem vem pra bola é o astilheiro Alex Henrique Ele bate bem na bola O Washington também é bom cobrador Mas fica ali mais a distância O camisa número 8 Tiago Ulisses ali também, né? Tá de olho Se alguém não quiser bater, ele tá lá É, o Tiago Ulisses seria ali pra uma tentativa mais forte Uma pancada Jogador que bate bem, mas já deixa ali a cobrança também Abraçando aqui conosco o Júlio Roberto Torcedor do Galo, tá em São Paulo O Murilo também com a gente Boa tarde, bora Galo Assistindo aqui de Acreúna O Leandro tá pedindo alô pro Guilherme Torcedor mais jovem do Galo Tá abraçado então Alex Henrique na cobrança Gol Da parecidez Alex Henrique na cobrança de falta Batida colocada no canto esquerdo do Matheus Santilo Bola no fundo da rede 40 minutos no primeiro tempo Alex Henrique É o camisa 9 do Camaleão Tá tudo igual no estádio da Serrinha Música Música Tchau, tchau.